A colonização Paraguaçu, localizada a 18 quilômetros de Nova Porteirinha, tem a prática de futebol como o esporte preferido dos moradores. Na comunidade, existe um campo de futebol que foi construído na administração passada e que atualmente apresenta necessidades de melhorias em sua estrutura física para oferecer um ambiente com mais qualidade e conforto aos jogadores e também aos visitantes. Os desportistas aguardam ansiosos melhorias no campo, principalmente a construção de vestiários e banheiros, pois sempre que necessitam, recorrem aos moradores próximos para a utilização destes ambientes. Vai chegar em boas horas, vai ser muito necessário, porque esses banheiros estão precisando demais, né? O vestuário, né? Porque vem muitas equipes de fora, aí sempre cobram banheiros aqui e tal, mas vai ser de grande valor para nós aqui. Ué, vai representar muita coisa, né? Aqui fez o campo, mas prometeram o vestuário desde quando estava construindo o campo e até hoje não saiu, né? Agora está falando que vai sair. É bom demais, é maravilhoso, é? O vestiário aqui no campo e banheiro. O pessoal vem de fora, não tem nem onde, tem que ir nas casas aqui dos vizinhos aqui para poder fazer as necessidades. Realmente é muito grandioso, né? Essa obra que a nossa prefeita Regina está aqui hoje para anunciar para a gente. A gente já vem com esse problema aqui há alguns tempos, né? Que a gente recebe um jogo de fora aqui. A gente tem que, a gente tem que estar pedindo o banheiro emprestado pessoal, incomodando o pessoal, água, banheiro. Então essa obra vai ser de grande valia para a gente, que é esportista aqui na economização Paraguaçu. Nesta segunda-feira, dia 11 de julho, a prefeita Regina Antônia, acompanhada pelo vice-prefeito Raul, juntamente com o presidente da Câmara, Marcos Paulo, vereadores e o secretário de obras do município, estiveram presentes no campo de futebol, onde se encontraram com os jogadores, momento em que a prefeita deu ordem de serviço para o início das obras de construção dos banheiros e dos vestiários. Sempre que vínhamos aqui na comunidade da Paraguaçu, havia cobrança da população, com razão, né? Realmente é muito necessário essa obra aqui. E agora, juntamente com a prefeita, a prefeita sempre buscando recursos para a gente estar realizando as obras. E agora, Deus quiser, vai dar tudo certo e vai atender a necessidade da população. Os moradores da colonização Paraguaçu ouviram das autoridades sobre a importância dessa obra, para que o campo de futebol realmente pudesse oferecer um local mais agradável para todos que o frequentem. É uma obra muito importante, realmente, porque o esporte é vida, é saúde, é lazer, é intergação entre as pessoas, né? E o campo é muito bom, ficou muito legal, bom para praticar o esporte, mas ainda falta essa estrutura de construção de vestiário, de banheiros, principalmente para a pessoa que vem de fora. Os eventos, vem bastante pessoas e as mulheres, principalmente, precisam ficar pedindo favor nas casas de família para usar os banheiros. E as pessoas cedem, mas nesse período de pandemia, muitas vezes é receioso para muitas pessoas ficarem cedendo e até mesmo para quem vai pedir, né? Então, a obrigação da prefeitura realmente é construir essa estrutura que dá esse conforto para toda a população local e também para os nossos visitantes que vêm aqui chegar e sentir que tem uma estrutura que atende todas as necessidades local e regional. Para mim é uma grande satisfação ver a prefeita anunciar essa obra, né? Porque esporte é vida, então o local de esporte, ele tem que dar condições para os desportistas. E essa obra que vai iniciar é muito importante. Então, a prefeita está de parabéns, né? Por essa obra, com certeza virão outras. O campo, ele não estava adequado para os jogadores. Então, a gente fica muito feliz em poder estar aqui hoje prestigiando essa ordem de serviço, que é a construção dos vestiários, dos banheiros, que irá beneficiar aqui a comunidade da Paraguaçu, uma comunidade que mais do que merece essa obra, né? O que vai acontecer aqui. Então, assim, a gente fica muito feliz pela população, pelo município nosso estar desenvolvendo. E a Câmara Municipal de Nova Porteirinha apoia tudo o que for de bom para a população. Encerrando a visita, a prefeita Regina agradeceu a todos os presentes e declarou o dia 18 de julho como dia para início da obra, que tem a previsão de finalizar dentro de dois meses. É uma obra de grande importância, uma vez que todas as vezes que aqui tinha campeonato, né? A gente tinha aquela dificuldade sem o vestiário, sem banheiros. E, graças a Deus, a gente esteve aqui. Prometemos aos nossos deportistas que a gente ia fazer essa obra. E hoje a gente está aqui com a Deilson, né? Da empresa vencedora da licitação, que, graças a Deus, a gente, hoje assinando aí, na próxima semana deve já estar começando os trabalhos. Então, assim, eu agradeço a compreensão da comunidade, que teve paciência em esperar essa obra. Agradeço também ao nosso secretário de obras, a Dilson, por todo o empenho, ao nosso arquiteto, ao nosso engenheiro Bruno e a todas as pessoas que estão aí contribuindo para que, cada dia, a Nova Porteirinha receba mais obras. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri